Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje é essa deliciosa pizza com uma massa de arroz. Pessoal, é isso mesmo, olha que diferente. Fiquem comigo para conferir essa receitinha. Bora cozinhar? Bom pessoal, para começar a nossa receita de hoje, uma pizza diferente, deliciosa, uma pizza com massa de arroz. Nós vamos começar fazendo a massa, tenho aqui no liquidificador, vou colocar o arroz já cozido. Eu tenho aqui 400 gramas de arroz já cozido e temperado. Pessoal, ele dá aqui, dá em média umas 3 xícaras de chá de arroz. Olha que fácil que é essa receitinha. Agora aqui eu tenho 2 ovos, 50 ml de água e 50 gramas de queijo ralado. Pode ser o queijo de sua preferência. Vou colocar também uma pitadinha de sal, mas o arroz já está cozido, é só um pouquinho mesmo, já está temperado. E uma pimentinha do reino. Tempero vocês podem pôr a gosto aqui. Pronto, agora vamos bater essa mistura aqui para fazer a nossa massa. Olha pessoal, aqui a gente vai parando um pouquinho, porque essa massa fica bem densa. Então a gente vai ajudando um pouquinho aqui o liquidificador, vai misturando aqui e vai batendo aos poucos, assim até bater e ficar bem uma massinha bem homogênea. Olha pessoal, aqui eu vou colocar mais uns 30 ml de água, porque ela está muito durinha. Então se vocês perceberem, às vezes o arroz está mais sequinho, então acrescenta um pouquinho mais de água. Vou mostrar como que tem que ficar a textura para vocês. Olha pessoal, aqui eu terminei de bater, a massa fica assim, bem durinha, olha, dá para ver aí, Ju? Olha a textura dela, então a gente já foi ajudando para bater no liquidificador. Vou colocar a cor e espalhar aqui na massadeira, ela tem que ficar nessa textura aqui. Nós vamos levar para assar. Essa assadeira aqui eu untei com um pouquinho de óleo, se for antiaderente nem precisa. Vou espalhar toda a massa aqui, já volto com vocês. Bom pessoal, aqui eu já espalhei bem, bem, deixei bem uniforme. Agora a gente coloca um pouquinho de azeite, assim ó, e leva para o forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou falar para vocês o tempo que vai ficar no forno. Bom pessoal, enquanto a nossa massa está no forno, eu vou falar um pouco dessa panela aqui que nós vamos fazer o nosso frango. Vou mostrar aqui para vocês, olha, mostrar aqui no fundo também. Essa frigideira serve para forno de fogo de indução e fogo convencional também, fogão convencional. Então olha isso aqui, esse cabo dela é simplesmente maravilhoso, não esquenta. O antiaderente dela é top. Fiquem comigo que vocês vão ver como fazer um frango delicioso nessa panela da iChef da Polishop, que é tudo de bom. Ó, liguei o fogo, a gente pode deixá-la no fogo médio para baixo, porque ela mantém a temperatura, a hora que ela esquenta, ela mantém e fica perfeito. Bom, nós vamos deixar esquentar um pouquinho, que a gente já vai fritar um pouquinho a nossa cebola. Eu tenho aqui um quarto de cebola. Nós vamos deixar ela dar uma dourada agora, para a gente refogar nosso frango. Bom, pessoal, a nossa cebola aqui já está pronta. Nós vamos colocar o frango. Eu tenho aqui 200 gramas de frango, ele está bem picadinho em cubinhos. Nós vamos agora refogar ele bastante, colocando os temperos, que vai ser o recheio da nossa pizza. Pizza de frango com massa de arroz. Essa é bem diferente, né, Zú? Já foi ela. Agora a gente vai fritar aqui, para ele ficar bem dourado. Bom, pessoal, já está quase na metade do processo aqui do frango. Agora nós vamos colocar os temperos. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Sal é a gosto, a gente coloca e depois prova. Um pouquinho de pimenta do reino. Ó, e agora eu vou continuar dando uma refogada nele. E agora eu vou mostrar para vocês também, olha, essa espátula aqui, da linha iChef também, da Polishop. É o conjunto, é um conjunto maravilhoso, esses utensílios que tem, para a gente poder utilizar com essa panela aqui, que é antiaderente e não pode colocar outro tipo de material aqui. Então, ó, comprou a panela, já compra o conjunto completo, que é simplesmente maravilhoso. Ó, e agora eu vou deixar um pouquinho aqui, baixar mais um pouquinho o fogo, para dar mais uma fritada aqui no nosso frango. Ó, pessoal, aqui nosso frango já começou a ficar bem fritinho, douradinho. Nós vamos acrescentar agora molho de tomate. Tenho aqui 150 gramas de molho, pode ser o molho de sua preferência. Ó, esse molho que eu estou utilizando aqui, é um molho que a gente tem aqui, uma receita no canal, cebola e salsa. Molho 100% natural, tenho sempre pronto. Vai aparecer aí, só clicar, quando terminar o vídeo, né, Ju? Sim. E aí vocês vão ver essa receita de molho pronto, de tomate, que é divino. Ó, agora aqui, nós vamos deixar ele cozinhar por mais ou menos uns 3 minutinhos. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou deixar tampado. Essa linda panela tem essa tampa também, pessoal. Você pode comprar separado a frigideira com a tampa. Simplesmente maravilhoso. Olha que lindo que fica. Sem contar que é super prático também. Vamos deixar 3 minutinhos e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui, ó, 3 minutinhos. Vou desligar o fogo, já está pronto o nosso recheio da pizza. Vou reservar, já vou dar uma olhadinha na nossa massa, que já deve estar pronta. Vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, depois de 30 minutinhos no forno, ó, ouçam esse barulhinho, ó. Ficou super crocante, ó, ela sai, fica inteirinha. Agora é hora de rechear a nossa pizza. Ó, pessoal, agora aqui, por cima da massa, nós vamos colocar o nosso frango. Vamos espalhando bem, essa pizza é bem diferente e fica simplesmente divina. Para você que está gostando do nosso vídeo aqui e não for inscrito aqui no nosso canal, pessoal, não esquece de se inscrever, porque tem muita novidade, muita receitinha bacana aqui para vocês. Receita de todo tipo, receitas fáceis, mais sofisticadas, mas que vocês vão fazer com certeza seguindo passo a passo. também nos sigam nas redes sociais, Instagram também tem bastante novidade lá, confere, bastante receitinha prática, bem rapidinha lá também. TikTok, Facebook, tudo isso, pessoal, vocês seguindo a gente ajuda bastante. E não esquece de deixar o joinha também e compartilhar nossa receitinha aqui, também nos ajuda muito. Ó, o antiaderente dessa panela aqui, está dando para ver aí, João? Olha, gente. Ó, já estou utilizando outro produto aqui, da Polishop, a nossa colher aqui também, da linha iChef. Todos os produtos são simplesmente maravilhosos. Vai estar o link aí na nossa descrição de todos os produtos que a gente utilizou hoje aqui. Ó, pessoal, agora vamos colocar mussarela, bem generoso aqui por cima. Vocês fiquem comigo até o final do vídeo para vocês verem que receita diferente essa pizza. Massa de arroz, uma massa mais saudável essa, né, João? Sim. Olha, um frango pode ser outro recheio também, tá, pessoal? Fiquem à vontade para o recheio. Ó, vou colocar todo esse queijo aqui. Não desliguei o forno, porque já vai voltar a nossa pizza. E ela vai ser bem rápida, que é só para derreter o queijo e dar uma gratinada. Aqui vamos colocar um orégano também, é a gosto. Olha que linda. Vou voltar para o forno, mais uns 10 minutinhos, eu vou falar o tempo que ficou para vocês. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta, a nossa pizza com massa de arroz. Já cortei os pedacinhos aqui, que ela fica super fácil. Olha isso, pessoal. Nossa, tá dando água na boca. Vou cortar aqui um pedacinho, que eu vou experimentar essa delícia aqui. É claro, ó. Hum! Que diferente. Tô com muita água na boca. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, deixa o joinha. Compartilha também essa receita com os amigos, com a família, para que mais pessoas possam fazer. E nos sigam nas redes sociais também. Um beijo, até a próxima. 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 Um beijo, até a próxima.